Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3k, quem fala com vocês é o Will Fala que eu volto com o Super Mario Maker, inclusive quero pedir desculpas a vocês porque ontem não teve Porque não deu, não deu pra fazer, tá? Não deu, neguinho, não me bate não Mas vamos lá, já tamo aqui, certo? No super esperto, pegar uma fase aqui E vambora Primeira fase, um singelo speedrun, aparentemente aqui do Sonic, vamos lá Cadê o, cadê o, cadê o? Vai começar, calma Eita Ah Maneiro, maneiro, botaram até a música da Green Hill Zone, tá bom, cara 80 anos pra morrer Ah Ah Por que não pulou, Sonic? Porra Achei esse começo aqui muito maneiro não Ah, beleza, vamos lá Eita porra Caramba, foi Ou não, vamos ver O que aconteceu? Caramba, eu não gravei, cara, sacanagem É preciso lembrar que eu não sou o Sonic, né? É preciso lembrar que eu não sou o Sonic, né? Então eu não mato ninguém rolando Agora Sc subscribing, muito legal E aí a música tá muito legal Eu não consigo andar, né? Aí dá uma travada Cair de novo. Ué, como é que faz isso aqui? Entendi esse final. Estranho? É muito louco ver o Sonic no mundo do Mario, né, cara? É que é louco, eu acho. Quando não pula, moleque, é de fuder, cara. Aê, pulou. Ah, era só passar reto e pular. Não preciso subir naquela... Desnecessário também botar aquela porra ali, né? Ah, não pulou, fudeu, né, cara? Caraca, maluco! Agora vai dar tudo certo, hein? Ah, não pula, cara! Caralho, cara! Cara, isso aqui é uma desgraça na minha vida, cara. Olha aí essa porra... Bem feita, cara. Deu, na moral. O nego só deu estrela pra essa porra, dessa porra escrota aqui também. Por causa da nostalgia, a musiquinha do Sonic. Porque de resto, mané, o gameplay dela é meio mundinho. Aê, cara. Como é que pode não pular na situação dessa aqui, cara? Caralho, é inconcebível, inacreditável. Aê, caralho, não quer não, mané. Meu papai do céu, ele não quer pular. Tá com o sapato ruim? Caralho, maluco, é tipo toda vez. Ai, caralho, maluco, filho da puta. Não pula aí não, cara. Ah, quando pula ainda erra. Desisto, cara. Caralho, que vontade de quebrar isso aqui. Cara, como é que faz pra chegar ali, mané? Eu diria que a pica é naquela esteira. Ah, pulei muito alto. Pula baixinho. Pula na ponta da esteira, pula baixinho. Vamos tentar. Ai, caralho, não pudei como, cara. Isso aqui é impossível. Primeiro que eu trouxe a bucada aqui desde o começo, cara. Como assim, cara? Eu fui perfeito, cara. É tudo fodido esse troço, cara. Às vezes empurra, às vezes não empurra. Ah, cara, vai tomar no cu, cara. Cara, que vontade de estourar isso tudo na parede, cara. Aí, olha, olha, vocês viram isso? Qual que é a razão disso? Ninguém consegue, eu não consigo entender, cara. Não tem como não, mané. Não tem como não, mané. Esse bagulho é muito ruim, cara. Maluco, eu vou tentar só mais uma vez, tá ligado? Se não, eu fico até amanhã nessa porra dessa fase aqui que é escrota, hein? Não tem como. O mais tocha é que ela não é difícil, ela é... Não sei, chega ali no final, não passa. Só isso. Aí, vai tomar no cu. Quer ouvir música de Sonic, bota no YouTube. Rodou piando na torre do relógio. Manda vir, cadê? Pô, que delícia. Ninguém me avisou que essa porra... Ai, caralho, saí. Ninguém me avisou que era o speedrun, né? Pegou, jogou. Caralho, duvido. Alguém conseguiu fazer isso aqui, cara. Piruleta. Ai, caralho, o que tem que fazer aqui? Nossa, senhorera. Nego não avisa, não, mano. É um surpresa e fundo. Porra, Igor é burro também, hein? Ok. Ah, tava mandando bem, cara. Boa. Nossa, não gostou, não, cara. Puta vida. Puta vida. Filha da puta. Ai, caralho. Correria full, correria full, correria full. Ai, caralho. Tô perdendo tempo aqui, ó. Agora foi, pelo amor. Agora foi, boa. Porra, isso aqui é sacanagem, cara. Isso aqui é sacanagem. Aquela sacanagem bruta. Isso aqui é a putaria. Isso aqui é a sacanagem. Não se faz com ninguém. Ai, filha da puta. Não quer pular, não, manê. É muito que é tão boa, que eu até me engasgo. Bora, Marinho. Foi. Que isso? Tá muito puto, mané. Ai. É. Tem que pular como? Pulir em punheta mesmo, mané. Ah, capeta. Capeta de lado. Eita, porra. Acho que dá pra passar diretório, hein. Ai, caralho. Dá pra ficar uma vez só, então. Demorei o som. Vambora. Ah, mas aí tem que tomar cuidado com esse tanto de brasa, né? Eu acho que eu me atrasei um pouco. 14 segundos. Caralho, Marinho, como eu faço isso aqui, cara? Agora eu vou, hein. Agora eu vou, hein. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Vamos ver. Eu tava falando dessa vez aqui, na verdade, né? Vocês que não precisam. Não, era essa aqui, não. Era quando eu passasse da porta de novo. Entendeu? Agora. Porra, caralho. Tipo fantasma, do calmiúdo. Porra, maluco. Isso aqui é muito difícil. É difícil demais. Eita, não. Eita, porra, tudo errado. Ele não gosta de guerra. Uou. Uou. O que é isso? Morreu todo mundo, mané? O cara é muito assassino. Ai, vai se foda. Mano, isso aqui é bem chato de passar, cara. Cara, eu tô pensando aqui, mané. Eu acho que eu vou parar de fazer marumenga todo dia. Por quê? Caralho. É, 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 é mais forte que eu, cara. Que sacanagem, eu tô aqui, maluco. Desde... Nossa, mas eu tô aqui há muito tempo, cara. Já deu mais de duas horas. Que sacanagem. E aí, porque assim, o que acontece? Que é difícil trazer um conteúdo de qualidade pra vocês? Demorando todo esse tempo pra criar esse aqui. Tá ligado? Ai, o filha da puta ainda chega na hora da piruleta, não pula. É muito complexo. Cara, isso daqui é inacreditável. Unbelievable. Unbelievable. Puta que pariu, neguinho. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah! Isso aqui é o capeta, não é possível. De novo isso, cara? Ah, moleque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Templo do Cramunhão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.